E o município Likiçá, Serviço Saúde e Município Rássica lança uma vacina AstraZeneca 12 da Rua e o Centro Saúde Internato Likiçá-Vila. Serviço Saúde e Município Likiçá lança segunda-feira neba público vacina AstraZeneca 12 da Rua e o Centro Saúde Internato Likiçá-Vila. Apolônia Maria, Diretora Serviço Saúde e Município Likiçá, vai RTTL informa, vacina AstraZeneca 1ª dose, ZNB destinado para a equipa linha frente, a mutu que não é Antusito, Rua Nulo, Recém-Lima, na segunda-feira, lança até segunda-feira. Além disso, Serviço Saúde e Município Likiçá-Vila lança vacina primeira-feira 12 da comunidade em geral. Primeira-feira 12, agora segunda-feira, reunimos na comunidade em geral, e a etapa da primeira-feira, vai para a comunidade. em geral, a primeira-feira, a etapa da 729 pessoas, mas são sangratadas, espera que 729, mas é a 12. Diretora-feira da comunidade Likiçá-Vila, que é o Centro de Imunização na AstraZeneca, não é estabelecido uma vacina rodíssima, não é bela protezinha, não é o risco Covid-19. É uma comunidade em geral, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL